Música Estamos em Quebo, região de Tombale, na Guiné-Bissau, na África. Aqui, nessa pequena cidade de aproximadamente 15 mil habitantes, a Igreja do Paraná mantém uma missão ad gentes, a Missão Católica São Paulo VI. Vamos entrar para conhecer? Música Aqui nesse terreno, que pertence à Diocese de Bafatá, fica a Casa dos Missionários. Uma casa ampla, bem arejada, com quatro quartos, lavanderia, cozinha, sala de estar e uma capela. É aqui que vivem os missionários que são enviados em missão. Música Você deve estar se perguntando, mas por que os missionários enviados para cá não vivem como os guineenses, não moram em casas como as deles? Pois bem, os guineenses, na sua maioria, moram em casas feitas de barro, nas quais há apenas quartos, eles chamam de morança, moram muitas pessoas. E eles entram na casa apenas para dormir. As demais atividades, como alimentação, higiene pessoal, são todas feitas fora da casa. Então, se o missionário viver nessas condições, ele não vai conseguir estar bem para realizar a sua missão. Por isso, ele precisa de um espaço onde ele possa descansar, rezar, se alimentar bem, conviver com os demais missionários, a fim de que esteja saudável, bem consigo mesmo, bem com Deus, bem com os outros, para realizar a sua missão e servir ao povo guineense. Essa segunda construção é a casa do padre. Quando há um sacerdote na missão, ele reside nesta casa. Ela tem também dois quartos, a fim de que o padre possa acolher outros padres quando vem até a missão e até mesmo o bispo. Também é uma casa onde tem uma pequena cozinha, uma sala e um escritório para que o padre possa fazer os atendimentos. E essa terceira construção é a casa dos hóspedes. Nela ficam hospedadas as pessoas que visitam a missão e também aqueles que vêm em missão por um tempo mais curto. Ela é uma casa ampla, tem dez quartos, todos com banheiro, uma pequena cozinha e uma recepção. O objetivo dessa casa foi que a missão também tivesse um espaço para ser como uma escola de missionários, ou seja, para acolher pessoas que quisessem vir por um tempo curto e fazer a experiência missionária. Aqui ficam hospedadas as pessoas que passam. Eu, por exemplo, estou hospedada aqui esses dias. O terreno da missão é amplo, com muitas árvores, muita sombra e está sempre cheio de crianças que vêm brincar por aqui. E também aqui no terreno da missão, de frente para as casas, nós temos essa construção, que pode ser chamada de um centro polivalente. Aqui acontecem reuniões, encontros, formações, ensaio de cantos e também as celebrações eucarísticas. Todos os domingos, às 10 horas, a comunidade de Quebo se reúne aqui para celebrar a Eucaristia. Mas como tudo isso foi construído, quem é que fez? Fomos nós, Igreja do Paraná. Muitas pessoas com a oração e com a colaboração financeira. E outros que vieram até aqui e com o suor do seu trabalho, com a sua doação generosa da vida pela missão, ajudaram a construir tudo o que temos aqui hoje. Eu, o Diácono Pedro e o Diácono Metódio tivemos o privilégio de ser os primeiros missionários do Paraná, na cidade de Quebo. Nós fomos com a missão de limpar o terreno e iniciar a construção da futura casa da missão. Quando chegamos, o terreno da missão era o terreno com muitos cajueiros, mato. Tivemos que, praticamente, os primeiros 15 dias foram para fazer a limpeza, primeiro, da vegetação mais rasteira e depois iniciar a derrubada de alguns cajueiros no local onde a gente pretendia construir a casa e também um local de acesso para a gente entrar com o carro onde hoje é a entrada principal da missão. Então, foram dois meses de trabalho, trabalho intenso, né? E deixamos, após esses dois meses, deixamos o terreno já preparado para a construção. Inclusive, iniciamos a construção da casa dos missionários. Fizemos toda a parte dos alicerces. E aí, então, iniciamos em 2015, no início de 2015, a construção da casa. Foi, assim, um período muito longo, porque muita dificuldade. Não era um trabalho que a gente era profissional nisso, né? E com a equipe lá dos funcionários, das pessoas, dos jovens e também homens casados, que nos ajudaram a construir a casa. Levamos, com certeza, também material aqui do Brasil, por contêiner, por navio, para nos auxiliar, porque tínhamos poucos recursos, de fato, naquele país. Então, mesmo dentro desse tempo que a gente trabalhou e edificou as construções, a gente trabalhava também esta questão do relacionamento com as pessoas. Então, de estar com eles, de viver com eles, no cuidado com a saúde, dávamos um suporte para o pequeno hospital que tem lá em Quebo, e principalmente a questão da evangelização. É algo que nos alegra muito, é uma gratidão muito grande, e foi um cuidado que Deus teve conosco, e a inspiração de ter trabalhado com as pessoas da comunidade, formando catequistas para aquela realidade. Porque o missionário é alguém que vai e que volta, e a comunidade permanece. Então, tivemos esse cuidado de ajudar na formação de catequistas locais, de líderes locais, para que possam, então, pudessem dar continuidade e ajudar na formação dessas pessoas. Como podemos perceber, houve muita generosidade, despojamento e coragem nos primeiros missionários que vieram até aqui. E outra obra importantíssima e essencial para que essa missão pudesse acontecer é o Poço Artesiano que temos aqui no terreno da missão. Diariamente, desde as 6 da manhã até as 22 horas, vemos muitas pessoas, na maioria crianças e mulheres, virem até aqui tirar água. Aqui em Quebo, não há água encanada nas casas. Então, é desse poço que as famílias tiram água para todas as suas necessidades. E esse poço que temos aqui existe graças à generosidade do povo paranaense, especialmente das crianças da catequese e da infância e adolescência missionária, que lá em 2014 participaram da campanha do Pocinho. Um dos primeiros desafios que nós tivemos ao abrir a missão lá na Guiné-Bissau, a missão São Paulo VI, em 2014, foi conseguirmos água. Porque naquela região, do mês de outubro até o mês de junho, anualmente não chove. E num calor intenso, depois de alguns meses, começa a faltar água. E as pessoas vão buscar água cada vez mais distante nos poços tradicionais. E quem é que vai buscar água? As mulheres e as crianças. Nos doía, no coração, ver as crianças pequeninas com um galãozinho de água na cabeça, indo buscar água cada vez mais longe. Por isso, o Regional, quando abriu a missão, a primeira coisa que nós quisemos fazer era um poço artesiano. Então, nós produzimos, confeccionamos um pocinho de papel muito bonito e entregamos para as crianças da infância e adolescência missionária do Paraná. E as crianças fizeram um trabalho arrecadando dinheiro, envolvendo os pais, envolvendo os padrinhos, os avós e conhecidos. E o resultado foi surpreendente, porque conseguimos não só perfurar o poço artesiano, mas inclusive comprar aquilo que era necessário para ter o poço e ter a água na missão. A missão São Paulo VI nasceu no coração de Dom Pedro Carlos Illy, brasileiro, missionário na Guiné-Bissau. Por mais de 30 anos, ele foi o primeiro bispo de Bafatá. E quando ia ao Paraná, onde residia a sua família, ele sempre encontrava os bispos do Paraná e falava com muito amor da missão aqui na Guiné-Bissau. E aos poucos, ele foi encantando os bispos paranaenses, até que os convenceu de assumir também uma missão aqui na Guiné-Bissau. Dom Pedro viu essa missão dar os primeiros passos e sempre foi um grande incentivador. Hoje, ele certamente acompanha a missão do céu, pois em março de 2021, fez a sua Páscoa definitiva e está em Deus. Eu costumo pensar e às vezes dizer que essa missão do Paraná, lá em Quebo, que nós dedicamos ao Beato, Paulo VI, o Papa Paulo VI, essa missão me dá duas alegrias. Eu, como paranaense de adoção, e me sinto como quem está enviando a Igreja do Paraná às missões da Guiné-Bissau. Essa é a primeira alegria. A segunda, eu acolhendo, eu acolhendo, acolhendo os missionários do Paraná. Evangelização, saúde e educação são os três pilares da missão São Paulo VI. De 2014 até 2022, já passaram mais de 30 missionários por aqui, na sua maioria, leigos. Alguns ficaram anos, outros meses e outros alguns dias. Mas o importante é que todos deixaram um pouco de si mesmos e contribuíram para melhorar a vida desse povo. Quando os primeiros missionários chegaram até aqui para dar início à missão São Paulo VI, imediatamente começaram a atuar no âmbito da evangelização e da saúde. Na evangelização, começaram a organizar a pastoral e a catequese. E na saúde, começaram a ajudar no Hospital Guerra Mendes, que é vizinho à missão. Além disso, atendiam pessoas que vinham até a missão procurar curativos e outras necessidades de saúde. Mas o âmbito da educação demorou um pouco para dar os primeiros passos, pois o sonho era ter uma escola que pudesse atender as crianças e adolescentes aqui de Quebo. Sonho que começou a ser concretizado em 2019, quando a escola São Paulo VI começou a ser construída. E para isso, mais uma vez, a Igreja do Paraná se mobilizou numa ação missionária para arrecadar os recursos financeiros. Quando nós fomos para a missão, nós fomos incumbidos de construir a escola da Missão Católica de São Paulo VI. E foi daqui do Brasil o Moacir, com a sua família, esteve lá com a gente. E o grande desafio foi a pandemia, que no início começamos a levantar, a hora que ia cobrir a escola, veio a pandemia. E aí tivemos que trabalhar praticamente só nós dois e mais os missionários que estavam lá na missão. Então, foi um desafio, mas com a graça de Deus, logo voltamos a equipe toda e pudemos dar continuidade na obra. E claro que toda a estrutura, falando em escola, precisaria fazer o plano pedagógico da escola. Então, uma equipe aqui do Brasil, junto com a equipe dos nativos lá, nós construímos esse plano pedagógico e a alegria maior foi da comunidade celebrar junto com eles e ter uma escola tão próximo deles. E claro que superou as expectativas de Quebo à escola São Paulo VI para aquela região. Foi tudo muito maravilhoso, foi realmente a ação do Espírito Santo em nossas vidas para poder realizar essa missão no meio daquele povo querido. E a obra continua. Já temos dois blocos de três que são previstos construídos. Mas desde outubro de 2020, a escola já está funcionando. As primeiras turmas de jardim de infância e primeira classe já estão estudando. No dia 7 de novembro de 2022, o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz, esteve na escola e realizou a bênção oficial de inauguração. Então é uma alegria podermos em nome do Paraná fazer esta inauguração em nome do Regional Sul 2, representarmos a igreja no Brasil e assim desejarmos que seja sempre mais viva, seja sempre uma igreja toda ela ministerial e sobretudo seja uma igreja que consiga continuar ajudando tantos e tantos que precisam, inclusive aqui neste país. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela presença de todos. Amém. Essa é a missão São Paulo VI, a missão Agentes da Igreja do Paraná. Você, eu, os missionários que aqui estão, os padres, os bispos, as crianças, todos nós, católicos da Igreja do Paraná, somos responsáveis e fazemos essa missão acontecer. Porque a missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que rezam, com as mãos dos que contribuem e com os corações dos que amam. esta luz pequenina vou deixar-la brilhar, vou deixar-la brilhar, esta luz pequenina vou deixar-la brilhar, vou deixar-la brilhar, vou deixar-la brilhar, vem dentro de mim, vou deixar-la brilhar, Onde quer que eu vá, vou deixar ela brilhar Aplausos